Questão 19, cobrando regência, tá? Olha só. O emprego da preposição A em a todas as faixas etárias justifica-se pela regência do substantivo oportunidades. Cara, a questão só pede para você o seguinte, ô candidato, você pode dar uma olhadinha lá no texto para mim? Se esse trecho aqui com essa preposição, a preposição foi exigida por um nome ou por um verbo? Isso aqui é uma regência nominal ou regência verbal? Só isso que você tem que analisar, beleza? Não está pedindo qual preposição e tal, nada. Então vamos lá. A todas as faixas etárias, tá? Então a preposição A foi uma exigência de oportunidades? Vamos analisar, olha só. Defendemos a inserção do termo idosos, porque isso reconhece e enfatiza a necessidade de oferecer. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Oferece o quê? Oportunidades educacionais, objeto direto. A quem? A todas as faixas etárias, objeto indireto. Então quem exigiu a preposição A? O verbo oferecer, que é transitivo direto e indireto. Então nós temos uma regência verbal e não uma regência nominal. A segunda vez, nesta mesma prova, que a questão pede para você o reconhecimento do verbo transitivo direto e indireto com seu objeto direto, com seu objeto indireto. Lembra? Ok, show de bola. Então está errada a afirmação, a regência do verbo e não do substantivo oportunidades.